Oi gente, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu vou mostrar pra vocês os meus escolhidos para usar esta semana, tá? Hoje é segunda-feira, já tá tarde, já são nove horas agora e eu vou mostrar pra vocês os meus queridos. Me desculpem por não ter colocado o vídeo, gravado o vídeo no sábado, mas sábado foi um dia muito corrido e eu saí, cheguei tarde e no domingo também. Foi um dia bem, um final de semana bem, bem agitado, saí, tá bom? Então é isso. Então eu vou mostrar agora. Vou usar o Amor Amor, que é um perfume de rosas delicioso. O tempo aqui dá pra usar esse perfume, porque não tá um calor tão intenso assim, aí dá pra usar. Só não dá pra usar em dias extremamente quentes, aí não dá pra usar. Mas assim, um dia normal de primavera, tá tudo bem, tem tudo a ver. Flores, tá? Ele é bem floral, bem docinho. É dona da Anna Hickman, uma adorável. Ele é suavemente cítrico, é um floral e é um perfume adorável pra usar em dias quentes. Em dias quentes, em dias quentes, ele é realmente muito bom, tá? Então é isso. Eu vou usar o Incensatez do Boticário. Uma delícia esse perfume. Que perfume bom. Que bom que ele voltou, né? E eu vou usar o Pur Blanca da Avon, o tradicional, vou usar. Muito bom, muito fresquinho, um cheiro de limpeza. Um perfume tão barato e tão bacana de se usar. Uma boa. Vou usar o In The Box, da marca In The Box. Vou usar o Nero Del Porto, inspirado no Nero Li Portofino de Tom Ford, tá? Vou usar ele. Esse perfume aqui é muito fresquinho, ele é muito bom e ele tá, ele com os açaí. Açaí frescor da Natura. Água de banho de açaí. E vou usar esse polpa desodorante hidratante corporal de açaí. E eu vou usar também essa água de banho que ela é adorável também. É a de rosa e algodão da linha Cuide-se Bem Boticário. Então, são esses os que eu vou usar esta semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Uma boa semana pra vocês e até a próxima. Tchau!